Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Reino Divino Você pede que venha o reino de Deus, mas não se importa com as condições que facilitam sua chegada. Observa a importância da paz, mas dificulta a solução do conflito. Conhece o benefício do perdão, mas não supera o ressentimento. Anteve a grandeza da caridade, mas não se liberta do egoísmo. Sabe do efeito da paciência, mas não resiste à irritabilidade. Nota as virtudes da resignação, mas se deixa levar pela revolta. Entende a elevação da humildade, mas se submete ao jugo do orgulho. Percebe o valor da misericórdia, mas se entrega à intolerância. Admite o mérito da verdade, mas se aproveita da mentira. Reconhece a nobreza do bem, mas aceita sugestões do mal. Sente a sublimidade do amor, mas libera os impulsos de ódio. Os ensinamentos de Jesus, aplicados à transformação moral, são condições imprescindíveis ao advento do reino de Deus, o que significa que é válida a rogativa para que venha o reino divino. Mas ele só virá se você tiver a disposição de recebê-lo. Texto extraído do livro Vivendo o Evangelho, volume 2 Psicografia de André Luiz, pelo médium Antônio Badui Filho Paz e bem O החubre, pelo médium Antônio Badui Filho Ajuda-lhe a renda do mal. Ajuda-lhe a renda do mal. Ajuda-lhe a renda do mal.